Música Gorda pra caralho Você entre suas primas que mais engordou O seu joelho não aguentou Mamou maionese O seu cabelo engordurou Pouca idade E já embargou Você recordar demais Na porta nem passa mais Seu avião vou levar você Do chão não sai Vou pensar Cuidar demais Na porta nem passa mais Seu avião vou levar você Do chão não sai Nunca deixe de ser Uma vez de vista Pois é bem melhor comer Do que emagrecer Nunca deixe de perceber Que você é pedida Pois é só você mexer E já soube o cc Você é gorda demais Na porta nem passa mais Seu avião vou levar você Do chão não sai Ou pensar Ou pensar Ou pensar Gorda pra caralho Olhe O Eita É Lula O Lula Lula Lula